Música Essa foto me remete a um amigo, Bertrand Delanoe, prefeito de Paris. Eu sempre investi muito quando prefeita nas relações internacionais. Bertrand, quando foi eleito, na campanha dele eu pude participar, eu já era prefeita de São Paulo há poucos meses, e estava na França, e eles me convidaram para fazer um discurso de apoio. E, claro, eu aceitei, fiquei super nervosa, quer fazer um discurso em francês e tal, mas eu fui muito animada. O comício lá, como a gente tinha aqui, que é milhares de pessoas, um palco ao ar livre e tal, são lugares fechados, tipo estádios. O discurso terminava de l'audace, quer dizer, audácia, que era uma frase muito famosa para os socialistas. E, bom, e aí todo mundo começou uma bateção de pé, que eu falei, meu Deus, mas aí depois me explicaram que era a forma de irem ao delírio. E depois todos levantaram e aplaudiram, foi muito importante até a participação. Bom, a minha amizade com Delanoe começou assim e ficamos amigos. Tchau, tchau.